Ah o maluco ali ó, já vem mirado Não quero também chamar de Jhack HACKER Iiiihihi HAHAHAHAHAHAHA Não acredito Iiiihihi E aí manos, Rainbow Lake Ah não, esse aqui é outro joguinho, né pessoal BORRO Pô Patife, o que que tá acontecendo aí com o teu gráfico do jogo aí, Patife? Eu tô... Eu não, mesmo o que tá acontecendo com você, Drizze O Drizze estragou meu jogo, pessoal Ele fez um negócio lá, estragou meu jogo Vocês vão ver o Patife? O Patife tá de rack, só que o rack funciona só nessa resolução aí Puta, Drizze, eu vou ficar em pilhadeira já que eu vou ficar aí Não é aqui. É lá, é lá. Tem um meio, tem um meio. Tóxico. Entrou duto. Entrou duto. Opa, matei um duto, tá entrando outro. Aí, Batifei, aí, Batifei. Começou, hein? É lá, tá lá xadrez, tá lá xadrez. Malandro, não vou nem comentar que a cabeça dos malucos tá parecendo uma pelota de futebol. Opa, two kills já, rapaz. Tá, tá tóxico, tá tóxico. Ajuda que eu morrei. Tô indo, boa, boa, boa. Olha aí, destaque e resolução. Bem louco. Oxê, por que ele não tá dando dinheiro pra comprar? É P90 agora? Eu me perdi na conta, pessoal. Poxa, Batifei, o bagulho agora é UMP. P90 é bagulho de mongolão. É, aí, ó. Até eu aqui que não tenho rank tô indo de UMP. Não devia ter comprado a porra da... Ah, pau na bunda de vocês, velho. Eu tô de saco cheio. Ó, flecharam aqui, Drizzy. E eu? Você? Vou dar a volta pelo meio. Quantas vezes eu jogo essa porra? Nossa... Boa, boa, boa. Morreu dois já aqui. Tá de host? Tá de host? Caralho, lá tem esse mobom, vai matar pra caralho. Olha, o maluco todo torto na minha frente. Tem uns caras aqui explicando pra mim que o Pedro merece a morte, velho. Caralho. Tudo, tudo... Tem um monte de toques. Ó, tudo é muita gente, hein, pessoal. Vamos aprender a contar aí, querido. Nossa... Matei um aqui. Devei um. Matei outro aqui. Porra, time, o que tá acontecendo? Não sei. O que que tá acontecendo? Estou lhe respondendo, não sei. Ó o maluco, olha. Já vem mirado. O cara tá me chamando de hack! O cara tá me chamando de hack! O cara tá me chamando de hack! Tinha que ver na última que eu joguei, mano. Tinha que ver na última que eu joguei. Os cinco me acusando de estar chitado, velho. Mano, por favor, por favor. O dia que eu vou pra um Overwatch, velho. Todos os caras que falaram que eu milho em formiga, que eu sou ruim. Malandro, eu vou pular aqui na minha cadeira e eu vou mostrar o pau. Vou te mostrar uma jogada aqui depois que tu coletou a hora dele. Ah, morri. Me empolguei muito com esse negócio de mostrar o pau. Não, tem. Garagem, C4. Não, não, não. Por que o Pedro que tá... Nossa, que eu mudei quando o Pedro fala no jogo, velho. Eu tenho vontade de matar ele. Boa, Lucas. Tô olhando garagem, tô olhando garagem. Eu não consigo agora. Dois segundos? Ah, C4 tá aí, querido. Tem um de que eu tenho. Ah, não é escanto. É dois na esquerda aí, Luiz. É, é, é. Boa, Luiz. Boa, Luiz. Achei que era só um, mano. Ó, ó, ó. Era smoke, smoke. Eu sei, mas eu tava recarregando. Vai, tio, vai, tio. Não emociona o Luiz não, não emociona o Luiz não, porra. Vai, Luiz. Ó, cê viu, né? Cê viu, né? Vai mesmo, vai mesmo. Cê tá plantando. Relaxa, relaxa. Correu! Correu! Nossa, do Gero. Fala pros caras aí, enfia o rank no cu. Aaaaaaaah! Fala, minha resolução não falha. É, exatamente isso aí, mané. Pô, amassei a tela aqui, ó. Tá funcionando a massa com as gritos do Pedro no meu ouvido. Cê amassou a tela também ou, Pedrinho? Ô, Lud? Amassei, amassei, claro. Os caras tudo com a tela assim, ó. Os caras voltaram pra jogar o CS 1.6 aqui. Abri o CS pra jogar. Ó, o Driz, ó. Amassa a tela aí, Lud, que cê vai pro global. Falei, vou amassar, vou amassar. É bem essa, mano. É bem. Vambora. Tá no X3 e o outro tá meio. Eu vou falar que ele é bizco. Você errou. E morreu. Ah, morri, velho, errei. Ô, Driz, a Dragon Loura ficou ali no chão. Pegue ela, vai só pros caras no teu gostinho. Os caras... Os caras... Vai lá pra cima, mano. Que bom de cachorro. Cachorro! 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 Vai lá, Driz, vai lá, Driz. Vou abrir. Entrou, Dudu. Pode vim ver, Paty. Pode vim ver. Trouxa. Passou pro bomb lá. Passou pro bomb, tá plantando. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vamos lá, Driz. Eu pra um lado, você pelo outro. Nossa! Levou na cara. Abocanhei agora. Tô muito cego. Matei um. Throwing a grenade. Nossa! Lá no fundo. Alpe. Não deu. O cara me jogou como um autóquico. Ô, vamos segurar essa B aí, Pedrinho. O que tá acontecendo? Tá foda. É, tá tweetando pro rato em vez de jogar. Ah, Pedro! Sério? Vamos jogar com o bot aí então, cara. Deixa o Pedrinho. Já avisei que vai dar merda aí. Caralhinha! Não acredito. Os caras são muito cuzão! Eu não acredito que vocês expulsaram. Que? O que aconteceu? Que cara o Pedrinho. Que cara o Pedrinho. Nossa! Que sacanagem! Noooos! Tá louco! Mano! Eu tô dizendo... Quem foi o último? O último é mais cuzão. Eu fui o segundo, então eu tô clear. Foi elogiado, foi elogiado. Foi elogiado, foi elogiado. Perdeu, você foi o quê? Eu saia apertando na hora. Você tá louco? Você emocionou rápido. Caralho! 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 Ó, tá caralho, gente. Mano, Pedro, se você tá vendo isso, tá vendo que eu tô... Eu não sou culpado dessa história que fizeram aí com vocês. Sim! O Drizzy chamou a votação e eu votei. Tá caralho, tá caralho, tá caralho. A gente tá limpo, né? Não, eu chamei a votação só pra ele emocionar. É, então, pra ele brincar. E eu votei primeiro pra ele assustar. Mano, mano. Cusão, cusão. Cusão e os outros dois aí. Ah, roberta, porra! Ó, eu... O Drizzy abriu a votação e eu fui o primeiro, véi. Cusão e os outros dois aí. Teve alguém que votou não, que eu creio que foi o Lucas, porque o Lucas é um cara de bom coração. Foi ser das vezes que o Lutey era que foi o último. Eu sou muito legal. Mano, pode ter sido eu o último. Eu não vi, véi. Eu só apertei o resultado, mano. Apareceu votação F1, véi. Não sei o que era. Eu quero que... Mano, na moral, a cada volta que foi subindo, meu sorriso foi aumentando um pouquinho. Eu falei, não vai, não vai, não vai. Eu juro que... Mano, eu juro que eu sempre voto não pra essa parada, véi. Bem hoje que eu fui brincar deu essa merda. Ó, alguém puxa o pedreiro, alguém puxa o pedreiro, mano. Vamos conversar com o Pedro. Ó, ninguém sabe que vocês morreram e não pegaram o bote, mano? É sério, é sério. Os caras tão de brincadeira, é. Só não esperava isso do Lucas. E tipo, nem fui eu, tá ligado? Não, Lucas, eu sei que foi o 1 não. É? Teve 1 não, teve 1 não. Eu apertei F1, mas eu não sei se eu fui primeiro ou se eu fui primeiro, mas eu apertei, mano. Eu apertei, mano. O não foi primeiro, cara. Não, mas o Pedro vota na própria expulsão? Ele vota automático. Ele vota automático. É, ele vota automático. Ah, tem AWP no xadrez. Todo mundo votou assim, mano. Todo mundo votou assim, mano. Todo mundo votou assim. O único que não votou não foi ele, pô. Vem cá, vocês gravaram isso? Tá gravando. Tá gravando. Tá gravado, tá gravado aqui, ó. A gente é uns filha da puta do caralho, mano. A parte mais pesada foi quando ele... Eu vou dar uma força pros caras na B. Ele falou que eu dei a pão doce, rato. Aí não teve como perdoar. Aí o Drizzi abriu votação na hora. Não, o Risterio mandou. Não, porque o Pedro não tá jogando, não. Ele tá na... No Twitter, respondendo rato, é. O ratão, é. Aí eu falei, quer saber, vai abrir a votação. Tem três meios, tem três meios. Mano, mas tu viu o... O rato deu arrependendo um cara que queria matar ele. Valeu, Pati. Ai, ai, cara. Não dá uma volta. Eu falaram de banir ele, não sei se não. Acho que... Vamos morar, velho. A gente vai tudo pro inferno. Tem outro Duto. Tá com a Alpi lá. Tem uma boa cortadora, acho que não voltou, mano. Matei, matei, matei. C4 tá Duto, C4 tá Duto. C4 tá Duto. O time, caralho. C4, C4. Ai, foda. Vai sair o garagem já. Só fica olhando pro bomba, Pati. Só fica olhando pro bomba que eles vão passar. Alguém mudou o... Vai passar aí, vai passar aí. Tem munição. O Pedro ali pra... Tem um meio. B, B... Pão, Pati, filho. Rapaz, olha só se eu não tocar 14-6, pessoal. Tem outro xadinte, outro xadinte. Ah, caralho, mano. Toda hora eu me entrego, velho. Mas é burro! Boa, Lud. Boa, Lud. É só esse cara aí, Odrizy. Tô aqui. Tá empilhadeira. Vai lá, Lud. Vai lá, Lud. O Drizy tá no Itad Alp. Tem empilhadeira, tem empilhadeira. Peraí, peraí. Tô indo, tô indo, tô indo. Tá empilhadeira aí, mesmo. Boa, Lud. É. Boa, Lud. Boa, Lud. Demais, velho. Toda vez que eu reto aquecimento a gente ganha. Não tem nenhuma vez que eu se pare. É, não tem uma vez, né, que esse cara joga, joga, joga bem aquecimento que ele ganha aquecimento. Agora tá explicado o que eu consigo. C4 aqui. Porra, bot. O que você tá fazendo avançada aqui, ô filha da puta? Nossa, eu não tô conseguindo controlar o recuado dessa arma, mano. Pega o bot aqui, pega o bot. Ah, mano, olha como vem o mirado aqui, velho. Quebrou duto. Quebrou duto, hein. Boa. Aí, esse bagulho de amassar tela, Patife, eu acho que funciona, hein. Pra quem falou que eu estava numa pior... Mano, como é que faz esse negócio de amassar tela aí? Você pega uma marreta, bate em cima... Não, dos lados, né? Dos lados, Drizky. Bate, Fred, em cima. Ah, eu não sei. Puta, eu não sei. Eu não sou mirado dos amigos, não, né? É, mas não, eu vou te ensinar. Eu não sei. Ah, caralho, olha aí esse single, velho. Vai tomar no cu. Top lá na festa do YouTube. Tá na rua, tá na rua, tá na rua. Ô, caralho, Ratão, agora você pegou no coração, viu, nego? Ah, o bot! Eu não assumi o bot, eu não assumi o bot, velho. Os caras deram as costas pra ele não assumir. Esse é o tal do mula. Puta, que pra fazer. Ô, nego, Ratão, vou te falar que agora você pegou no coração, viu, velho. Vai, o que? Toma valinha na cara. Vou até te ensinar, nego, agora. Mentira, foi o Drizzi que me ensinou, Ratão. Ele que tá fazendo esse docinho aí pra você gostar mais dele muito de mim. É, viu? Desculpa, DNA, Ratão. Drizzi não estava no rooftop lá na gringa na festa da E3 no YouTube. Então, eu não sei. Eu não sei agora se ele zoou o Drizzi, se ele me zoou. Também não sei. O Drizzi ficou E3, não, velho. Nossa, fodeu, velho. Eu morri. Nossa, eu morri muito feio. Eu tô jogando muito mal essa. É, C4, tá C4. Boa, Drizzi, tem mais um Drizzi. Ele tá na parte da garagem. Fala no C4. Ele morreu, bot? Ah, ele morreu, velho. Cara, que não morreu? Vamos gravar o Worms. Tá, mano. Sem colete é muito ruim, velho. Tem rua e tem escanteio, mano. Eu vou olhar contra aí. Ah, olha esse cara, velho. Já é segunda vez que esse cara me fome, assim. Nossa, eu deve ter ficado muito chateado. Onde é que eu tô? Poxa, chateado. Eu tô com o Jardim do C4, velho. Escuta pra caralho. Vai nem razão. Não se faz não. Dano da bola. Dano da bola, pô. É, não foi dano da bola. Foi dano da bola, mano. Beleza, acabou. Tem pilhadeira. Tá quase dando a cara. Calma aí, calma aí. Vou flechar, vou flechar. Vou flechar, se liga. Tem pilhadeira, tá bem naquele cantinho. Tá quase morto, pilhadeira. Minus health. Morreu, morreu. Tem pilhadeira. Tem Toyota, Toyota, Toyota. Eu vou plantar. Tem rua, tem rua, tem rua. Tem rua, menos 48. Plantei. Isso é que é o bote, mano. Por trás, pra ti empurrar. Arrachou a cara aí, pra ti, pra ele. Boa, Lucas. Não foi nada. É um só, Lucas. Tava a Toyota. Aí, aí, tá a Toyota. Boa, Lucas, caralho. Pega a up dele, pega a up dele. Padrão, hein. Ah, linda, velho. Pessoal, aliás, vai lá depois de ver esse vídeo. Manda aí no Twitter do Pedro. Se fudeu, mereceu. É, mano. O Pedro é vesgo. Faz várias contas com o Pedro vesgo. Faz montagem também do Pedro no cavalinho falando uau, uau. E o Pedro triste. O Pedro triste é maneiro. E o Pedro triste. Pedro triste, né? Levando a bola embora. Levando a bola embora. O Pedro é vesgo. É, é, é. E aí, várias montagens. Tem rio. Ó, eu vou bangar esse canto e a gente entra. Ó, espera estourar. Boa, Lud, ele segurou a costa. Relaxa. Pode ser quatro, velho. Vem cá, Lud, vem cá, Lud. Vem cá, Lud. Pode vir, pode vir. Vai, vai, vai. Boa, Lucas, porra. Só plantar, mano. Ah, ganhamos. Caralho, esse é o outro esquizão. Tem dois aí no bombe. Uhum. Tem um no meio do bombe ali, velho. Tem um de scout em algum lugar, mano. Atrás, atrás, atrás. Ui. Plantei, 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 plantei. Se tivesse aí a rádio aí, não tinha tomado esse bocão. Vai com a toalha na coxinha aqui. GG, querido. Dropa, dropa uma up aí, ô. A minha up ficou com o bote. Não? Esse maluco é só single, mano. É só single, é só single. O cara é o deus da desert, filho. É o quê? O duende? Não. Ah, morri, velho. Porra, de novo! Vou tentar abrir meio, ó. Caiu. O pedra vai ter meio aí. Peguei um aqui. Calma, pode vir, calma, pode vir. Calma, pode vir. Eu vou avançar contigo. Tá, tá vindo aqui, ó. Mantenho o base TR. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Estourei duto só pra... Não, eu fui, eu fui que estourei duto. Só pra dar o fake. Vai, 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 vai indo lá. Vou olhar a porta azul, vou olhar a porta azul. Atrás da porta azul, menos 61, mano. Tá dentro da porta azul. Menos 61. Tá dentro? Pegou ele, pegou a minha cara. Tá dentro, mas não tudo ainda. Tô no ponto, tô no negócio aqui. Vem, 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 vem. 40 de vida na porta azul. Pô, morreu a porta azul. Tem mais dois só, mano. Eles vão vir das costas, hein. Ó, Toyota, Toyota. Morreu. Era up. Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Caralho, tá bonito, nego. O like é nóis. Esse bagulho de amassar a tela é o que vira. É, amigo. Próximo.